Para a minha missão Para a minha missão Para a minha missão The first joyful mystery The Annunciation Mary said You see before you the Lord's servant Let it happen to me As you have said Gloriosa 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 Amen Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. 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 Amém, 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 Maria. Acatua a Madre, com grande fervor, La Giova, me pregam, evocam, Signor. Amém, 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 Maria. Amém, 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 Maria. Amém, 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 Amém. Amém, 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 Amém. Segundo mistero gaudioso, a visitação. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Canta la Vergine Maria. For the elderly who suffer from loneliness, for those who visit their sick or isolated brothers and sisters. Gloriosa Madre Christi, benedicta Madre Nostra. Gloriosa Madre Christi, benedicta Madre Nostra. Gloriosa Madre Christi, benedicta Madre. Gloriosa Madre Christi, benedicta Madre. Eu te salue, Maria, pleine de grâces. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu te salue, Maria, pleine de grâces. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu te salue, Maria, pleine de grâces. O Senhor é com você. Eu te salue, Maria, pleine de grâces. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu te salue, Maria, pleine de grâces. 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 Amém. 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 Amém, amém, amém Maria, amém, amém Maria. Božia Rodička, k Tebe voláme, by si prispela k našej ochrane. Amém, amém, amém Maria, amém, amém, amém Maria. Troisième mystère joyeux, la nativité. L'ange du Seigneur dit, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous ennez un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Terzo mystère gaudioso, la nascita. L'angelo du Seigneur proclama la buona notizie. Vi annunzio una grande joia. Oggi vi è nato un Salvatore, che è il Cristo Signore. The third joyful mystery, the nativité. The angel said, do not be afraid. Look, I bring you news of great joy. Today, a Saviour has been born to you. He is Christ the Lord. Gloriusam a te Christi, benedictam mater nosram. Gloriusam a te Christi, benedictam mater nosram. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nômem tuum, adveniat regnium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Gloriusam a te Christi, benedictam mater nosram. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloriusam a te Christi, benedictam mater nosram. Gloriusam a te Christi, benedictam mater nosram. Amém. 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 Ave Maria, plena de grazas, o Senhor é com te. Tú é benedita entre as mulheres e benedito é o fruto do teu seno, Jesus. Amém. bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Deus te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Deus te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria patria et filium et spirito y santo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita tuiantes A CIDADE NO BRASIL 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 Le veillard Siméon prit l'enfant Jésus dans ses bras et bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple!» Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Il vecchio Simeone prese le fanciullo tra le sue braccia e benedisse Dio, dicendo, «Ora lascia, ô Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce, per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele!» The Fourth Joyful Mystery, The Presentation Simeone took him into his arms and blessed God, and he said, «Now, Master, you are letting your servant go in peace, as you promised, for my eyes have seen the salvation which you have made ready in the sight of the nations, a light of revelation for the Gentiles, and glory for your people Israel. Gloriosa, Mater Christi, benedicta Mater nostra! Gloriosa, Mater Christi, benedicta Mater nostra! Pater Noster, crie sin celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat Regnum Tum, fiat Voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra! Amen, Nostrum, rocchia, nous n'allons plus serbтории, béni, gloria, 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 benedicta Mater nostra! Si nous metons, gloria, 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 Amém. 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 Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amém. 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 Cinquième mystère. Joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Jésus dit à ses parents, Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ? Quinto mystère gaudioso, il ritrovamento di Jésus al Tempio. Jesus disse aos seus filhos Não sapevate que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? O que é o meu pai? O que é o filho de Jesus? Jesus respondeu Por que você estava procurando-me? Você não sabia que eu devo estar em meu pai? O que é o filho de Jesus? O que é o filho de Jesus? O que é o filho de Jesus? O filho de Jesus está com você Você é o filho de Jesus E o filho de Jesus é o filho de Jesus O que é o filho de Jesus? 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 As intenções de prensa recolhidas hoje estão agora colocadas no pied de Notre-Dame que intercêve em favor de todos os filhos. As intenções de prensa recolhidas hoje estão agora colocadas no pied de Notre-Dame que intercêve em favor de todos os filhos. Recolhemos-nos em silêncio. As intenções de prensa recolhidas hoje são agora apresentadas à Nossa Senhora que intercêve em nome de todos os filhos. Let us pray in silence. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto